Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e não é mais um vídeo, é o último vídeo do VEDA. Hoje vocês estão a ver, é dia 31, é o último vídeo do VEDA. Eu estou bem feliz porque eu consegui chegar ao fim, eu fiz 31 vídeos, todos seguintes, todos os dias. Tu és-me feliz, e hoje é um vídeo de favoritos, porque para terminar o mês, nada melhor que um vídeo de favoritos, portanto bora para o vídeo. E sim, eu estou com a mesma roupa que o vídeo dos pessoas, porque eu me sinto sincero, vocês sabem que eu gravo vídeos no mesmo dia. Se não sabem, é porque não veem os meus vlogs semanais, porque se vocês veem, sabem que eu de manhã, tipo, gravo vários vídeos. Então, já. E consequentemente, vem o primeiro favorito, que é um bocadinho random. Aliás, estes favoritos vão ser um bocado random, mas o primeiro favorito é gelo. Porquê? Porque eu já sabia desta dica, usava às vezes, mas não era uma coisa que eu usava tanto. Que é basicamente vocês colocarem um pouco de gelo dentro de um saco, e depois até podem pôr um papel à volta, mas o saco para mim chegava, e começarem a passar assim o gelo na cara e um pouco, para a cara desinchar a vossa circulação aumentar, os vossos esforços fecharem com o frio. E isso, juro, funciona tanto. E como eu gravava vídeos de manhã, gravava vários vídeos, a minha cara tinha que dar alguma coisa de especial. Então, antes da maquilhagem, juro, isso era tão, mas tão, mas tão bom. Depois, outro favorito random foi eu ter pintado o meu quarto, porque desde que eu me tinha mudado para esta casa há mais ou menos 6 meses, não há mais de 6 meses agora que eu estou a pensar, vai, há um pouco mais de 6 meses, as pernas estavam tipo amareladas e eu odiava, e quando eu gravava vídeos, ficava horrível, e agora está tudo pintadinho, inclusive o armário, que já não está naquele castanho escuro horrível, então foi um favorito deste mês, com certeza. Passando para coisas materiais e para coisas de cabelo, eu tenho um combo muito favorito, falam-me quando eu ia para a praia, o meu cabelo ficou muito seco, e então eu tinha este combo aqui, que é este óleo aqui da Garnier Fruities, azeite, não, óleo milagroso, óleo de argão, enfim, basicamente depois da água, quando me queria pentear, eu passava este óleo nas pontas, e depois passava este desembaraçador aqui da Johnson Baby, que eu já vos falei dele, e sim, é para criança, só que eu gosto muito dele, muito mais do que alguns para adulto, então eu estou já na segunda embalagem dele aqui, e ele é mesmo muito bom, já falei no outro vídeo de favoritos, mas basicamente o meu favorito era quando eu ia para a praia, eu aplicava as pessoas, desembaraçava, aplicava óleo, conseguia pentear a boia-baia, o cabelo ferrava perfeito, então já, isto foi um favorito. Depois, quanto a creme, o meu favorito foi este After Sun, que eu adquiri o ano passado, e basicamente ela é um creme, para vocês colocarem depois da praia, mas é assim, sempre que eu vou para a praia, eu ponho bem protetor, mas eu fico sempre um bocado decorada, porque eu sou mesmo muito, muito branca. Vocês talvez não me percebam aí no vídeo, por já porque os meus braços são sempre mais escuros, porque eu começo a usar t-shirt muito cedo, mas são sempre mais escuros do que aqui, o meu colo e assim, e depois na cara, como eu vou usar alguma atilhares, talvez não me percebam tanto, mas eu sou mesmo muito branca, e fico, tipo, corada muito facilmente. Então, isto depois da praia, isto hidrata muito a vossa pele, tipo, se vocês apanharem um escaldão, no dia a seguir, à noite, quando chegam a casa, põem isto, no dia a seguir quase que já não tem o escaldão. Se estiver muito forte, claro, tem que aplicar 2 a 3 dias, quando eu estou só um pouco corada, no primeiro dia, eu aplico e desaparece completamente. E sim, eu também aplico na cara. Eu gosto que ele é para o corpo, mas, não deixo. Vou avisar a pele, mas pronto. Também ponho na cara, claro, a cara fica um pouco oleosa naquela noite, mas hidrata boia, é mesmo ótimo, é boia fresca, e ainda cheira a aloe vera, que é um cheiro ótimo, pelo menos eu gosto. Já, é da Nivea. Passando para a maquilhagem, tenho este primer aqui da NYX, que é o Chime Killer, e eu quando o comprei, eu na altura falei um pouquinho mal dele, porque achava que ele não fazia quase nada, mas, ele, a realidade, eu tenho gostado muito de utilizar, porque ele matifica a pele, ele faz realmente com que a maquilhagem dure bastante, não fazia tanto o esporte, como o que eu estava a utilizar anteriormente, também era da NYX, mas ele foi um favorito, eu gostei muito dele, tenho que retirar, tipo, o que eu disse, que não sabia se gostava tanto dele, eu gosto, estou a usá-lo todos os dias, portanto, eu precisava dizer aqui, que estou a gostar muito deste primer. Depois, é este corretor, que eu, mais para início do VEDA, comprei-o, e, eu disse-vos em todos os vídeos que usava, que ele estava em processo de testes, então, ele é um corretor iluminador da Kiko, na cor 01, e sim, eu gostei dele, estou a gostar, porque ele dá uma cobertura suficiente, para o que eu quero, porque eu não tenho assim tantas olheiras, tipo, em termos de cor, estão a ver, eu não tenho assim tantas olheiras, eu gosto dele, porque ele dura bastante até, e ele ilumina muito, vocês não têm noção, há um vídeo, que eu faço uma maquilhagem, já não sei, mas eu vou tentar deixar aqui, se eu me lembrar qual é, que eu lembro-me que se via muito bem, o brilho que ele deixou no nariz, e dá para ver agora, quando eu faço assim, e tipo, aqui embaixo, ele iluminava mesmo, tipo, eu estou a gostar muito dele, ele é assim de carregar no botão, portanto, eu gostava de saber, quando é que ele vai acabar, porque geralmente, eles acabam um bocadinho rápido, porque o início é sempre parar, bem, mas até agora está a ser um favorito, passando para hoje, foi esta sombra aqui, da coleção minha, de vez da Kiko, porquê que eu não vou falar da Naked 3, talvez este tenha sido o meu maior favorito, porque eu já falei nos favoritos anteriores, tenho-lhe apresentado em todos os vídeos, até tipo, vocês já sabem, que é um favorito da Naked 3, mas esta sombra, porquê que eu gosto dela? Ela é na cor 01, eu vou abrir aqui a embalagem, para vocês não verem, portanto, reflexo, a cor dela é muito, muito, muito bonita, é tipo um rose gold, a sério, com uns brilhos, e é muito bonita, quando eu só quero dar alguma corzinha, algum brilho nos olhos, sem nada de mais, eu venho mesmo tipo com o dedo assim, e aplico aqui nos olhos, e fica mesmo muito bonito, e é sombra dura bastante, por sinal. Maquilhagem, eu tenho um Baby Lips, que vocês sabem, se vêem os meus dias, que eu amo Baby Lips, porque eu estou apaixonada por este, que eu já o tinha há algum tempo, porque por além de ele saber a mentol, hidratar muito, muito os lábios, tipo, deixar os lábios frescos, a cor dele é linda, porque tipo, há muitos Baby Lips, que são quase transparentes, estão a ver, mas este não, a cor é mesmo muito bonita, eu vou aplicar aqui até, reparem, só apliquei uma camada, já está a dar cor, pronto, vocês viram que, foi muito rápido, já deu cor, hidrata muito os lábios, houve uma altura, quando é que os lábios, muito, muito secos, então, já, isso é muito bom, agora, passando para a cena, vou ainda mais outra vez, meus materiais, tenho, esta vela aqui, que ela é da Air Week, que eu já tinha, há bastante, bastante, bastante tempo, ela até já estava, meio usada, e ela, supostamente, cheira a brisa quente, do mar, não, brisa quente, mar e madeira, supostamente, ela vai mudando o cheiro, não sei se ela mudou ou não, sei que ela cheira muito, muito bem, e mesmo tipo, quando o ambiente está, sem cheiro, digamos assim, ela espalha-se muito rapidamente, é mesmo muito, muito, muito boa, e por último, isto vai parecer tão estúpido, mas, eu no vídeo material escolar, eu mostrei-vos estes post-its, aqui que comprei, que eles nem sequer, são da marca post-its, são da marca da Staples, que traz, rosa, amarelo, verde e laranja, de fluorescente, e, o rosa é o que está mais usado, não sei se dá para vocês, verem aí, mas é porque é o que está em cima, então eu tenho, é só o que eu uso, eu tenho feito tudo, eu tenho anotado tudo aqui, a escola ainda nem começou, tipo, até guiões de vídeos, eu tenho feito aqui, aliás, tenho ali um guião, este é o guião do vídeo, do Nono Wine, até um guião pequeninho, conforme eu estou a fazer, mas, juro, eu faço isto, e colo, tipo, no meu computador, e assim, eu não me esqueço, eu estou a utilizar, mesmo, muitos post-its, para tudo que eu quero anotar, eu estou a utilizar, então, tem sido um favorito, é um bocado random, eu sei, mas, o que é que se há de fazer? E pronto, por último, o meu favorito, não, não é o último, é o penúltimo, favorito, é este aqui, que eu também já tenho há muito tempo, que é o Fidget Cube, uma cena assim, possivelmente é uma cena qualquer, do Fidget Spinner, só que em cubo, porém, eu gosto muito dele, porque quando eu estou a ver, quando eu estou a ver algum vídeo, ou uma novela, ou assim, no telemóvel, e não tenho outra coisa para mexer, para não estar a pegarem, tipo, no iPad, ou assim, para não estar sempre, em só tecnologias, eu, tipo, tenho um divertido bem com isto na mão, só para entreter alguma coisa na mão, e então, tenho sido um favorito, eu com digas, foi um favorito bem random, mas tenho sido um favorito. E agora sim, por último, o meu grande, grande, grande favorito, foi fazer o VED, foram 31 dias de vídeos, todos os dias, às 19 horas, aqui no canal, menos o vídeo de material, claro que eu não me conto, e depois pá, às 3 da tarde, mas, já, mas é porque eu gosto muito desse vídeo, mas, eu não falhei nenhum dia, e tipo, eu juro-vos, o ano passado, não sei se vocês, provavelmente não viam os meus vídeos, mas, o ano passado, eu tentei fazer VED, eu só cheguei até o VED a 8, eu este ano, estava com muito medo, como eu já tinha mais pessoas a ver os meus vídeos, estava com muito medo de não conseguir, mas, fiquei-me bem feliz, porque eu consegui fazer os 31 vídeos, tipo, oh meu Deus, tão feliz, que eu consegui cumprir, o que eu vos prometi, foi um mês de trabalho, mas também foi um mês que, tipo, eu fiquei bem divertida, porque eu estava a fazer o que eu gostava, então, a ver, estava sempre a gravar, sempre a editar, sempre a responder a comentários, tirar comentários, fazer guiões, mas era tudo cenas que eu gostava, então, tipo, não era uma cena que eu ficava, tipo, af, agora vou ter que gravar, não, tipo, e o melhor é que eu conseguia adiantar-me, então, eu não gravava um dia, eu gravava, tipo, 3 ou 4 vídeos no mesmo dia, para editar e ficar adiantados, e programares no YouTube, e tá, 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 e tá, tá, então, tipo, eu fiquei muito feliz por conseguir fazer tudo, fiquei feliz por conseguir trazer-vos uma parceria, como eu tinha prometido, aqui no canal, e talvez venham mais duas por aí, não prometo, mas em princípio, venham mais duas por aí, mas pronto, mas já não deve ser noveda, não é? Não deve, não, não vai ser noveda, mas pronto, é isso, eu só queria dizer que eu gostei muito, muito de fazer o velho, ah, e também gostei muito do feedback que vocês deram no vídeo de material escolar, e que a partir desse vídeo começaram a dar, nós, tipo, aumentámos de 170 e tal subs, agora estamos, quando eu estou fazendo este vídeo, há uma hora atrás, estávamos com 125, mas agora eu não sei, 125 não, 325, nós ontem, aliás, ontem à noite eu fui dormir, tínhamos acabado de chegar aos 200, ontem eu fui dormir, a 300, ou seja, 100 subscritores no espaço de 24 horas, vocês são, vocês são mesmo bem bons, quando estiver a ver este vídeo, eu não sei quantos subscritores é que vamos ter, mas, tipo, a minha meta, era chegar a 200, subs antes da escola de começar, já passámos os 300, what the fuck, já me estou muito, 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 muito feliz, portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham gostado do VEDA, tenham gostado de todos os vídeos que eu fiz este mês, deixem o vosso like, se vocês gostaram também, deste vídeo, digam nos comentários, ideias para vídeos novos, porque a série Back to School está só a começar, ainda vem muitos vídeos por aí, que eu estou com muitas, 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 muitas ideias, e se são novos aqui no canal, subscrevam, porque agora já não posso dar a desculpa, termos vídeos todos os dias, mas até a escola começar, vamos ter vídeos quase todos os dias, não posso prometer nada, mas quase, quase, quase todos os dias, vamos ter vídeos, um grande beijinho, e até, não é até a minha, e até à próxima.